Incendiar Na realidade Incendiei fogo azul Na liga dos vilões Carbonizei multidões Faço de tudo pra que o mal se propague Tô a cremação, o meu nome é Davi Como o Flaco, não é mais doia De cicatriz, agora é Davi O primogênito quis se esquecer Tô cheio de ódio, aterrorizando a cidade Sou da liga, sou vilão É do meu feitio ser bom Amar mais bolado é chamar de cartão É do meu feitio matar caras bons Seus heróis são feitos Indolite e infeitos Mas a vilânia muda a história Se encerra agora seus dias de glória Sai queimado se comigo brinca Chama azul, te transforma em cinta E a roa esqueceu de mim Botei do inferno pra causar seu fim Fogo azul, nota azul Manipulando essas do submundo Tô ia morrer, Davi é meu voo Uh, ei, acabou pra vocês Barco gol, te sequestrei E o que que vocês fez? Não fizeram forrar nenhuma Minha gangue aterrorizar o mundo inteiro na nossa mão Já matei mais de mil, faço milhão Evapora comédia, decremação O corpo derrete Qual é moleque? Você que é a cria perfeita Marcado na pele pra que eu não me esqueça Minhas ações são pra que nem devolver Incendiado Na realidade Você não sabe Incendiado em fogo azul Azul Na liga dos vilões Carbolizei multijões Faço de tudo pra que o mal se propague Tô a cremação O meu nome é dago O poder é quente Mas eu sou o bril O que eu passei Ninguém mais viu Não vim, eu vi Que esse mundo é vil Comigo é poucos, mas tô até civil Chegará que não vem de andar A ideologia, os tem mais bolados A sociedade, nós deixa o recado Seus heróis vão ser amassados O acampamento Eu invadi Raimelozada, tô sem palhaçada A nossa roda já foi traçada Protegeu os estudantes Sua missão foi falha No anoitecer, cê me vê acender Fazendo fumaça, queimando você Olha o clarão Seus corpos no chão Todoroki, esse nome eu renego Todoroki, esse nome eu interro Eu nunca me esqueço A chama da vingança no meu coração tá cedo Tocou na minha coroa Não vai ter perdão Fica ligado Tocou na minha coroa Heróizinho, cê vai ser cobrado Minha gangue aterrorizar O mundo inteiro na nossa mão Já matei mais de mil, faço milhão Evapora comédia, o decremação O derrete, cor é moleque Você que é a cria perfeita Tá marcado na pele pra quem eu não me esqueço Minhas ações são pra ti em devolver Um seu diário Da realidade A pessoa não sabe Incendio em fogo azul Azul Dá ligado os vilões Carbonizei Multijões Faço de tudo pra que o mal se propare Tua cremação O meu nome é Dab Um seu diário Da realidade A pessoa não sabe Incendio em fogo azul Azul Dá ligado os vilões Carbonizei Multijões Faço de tudo pra que o mal se propare Tua cremação O meu nome é Dab Vamos, vamos, vamos